E aí galera, tudo bem com você? Você já ouviu falar nas unhas de estileto? Então, confere o vídeo de hoje. As unhas de estileto, nada mais nada menos do que unhas pontudas. E não pode confundir que tem a unha amendoada, que ela também é bem alta assim, mas ela é arredondada lá em cima, ela não chega a ser pontuda como essa. Vou mostrar mais de perto pra vocês. Então eu vou explicar pra vocês por que que eu resolvi ficar com essas unhas pontudas. Então, há muito tempo eu tento deixar a unha crescer e elas sempre quebram. O formato da minha unha antes era quadradinha, bem quadradinha. Sempre foi assim, só que ela não crescia. Quando ela chegava assim na linha do dedo, ela já quebrava. Ela ficava descamando e ela realmente era muito ruim. Eu já tinha tratado vários métodos, já tinha usado bases fortalecedoras, já tinha colocado os dedos na cebola, já tinha feito várias coisas assim que nunca funcionaram comigo. Então um dia eu resolvi deixar as unhas amendoadas, que é nesse formato aqui. E foi então que eu pensei, gente, por que não é estileto? Aí o dia que eu fui fazer a unha, eu fiz com a Alexandra Brandão. E nesse dia ela estava com as unhas estileto maravilhosas, assim... Preciso disso na minha vida. E foi então que eu comecei a afinar, afinar, afinar e até chegar a esse formato. Por sinal, agora ela tá feitinha. Eu fui no salão e fiz coletiva da Brandão. Porque eu resolvi saber com ela que como a unha dela era linda daquele jeito, era ela que fazia, eu pensei... Bom, ninguém melhor do que ela pra fazer a minha unha. Então foi aí que eu realmente fui pro estileto. Fiquei com esse formato. Quais são as vantagens de ter essas unhas? Então, galera, são inúmeras vantagens. Primeiro, as minhas unhas não quebram. As unhas não quebram. Elas ficaram mais fortes, claro, pelo que eu tô comendo, mas também pelo formato. Ele... Como não tem os cantos, quando bate alguma coisa, é muito difícil quebrar. Mas já aconteceu de quebrar, porque eu bati numa parede. E quando quebrou, eu só lixei mais, afinei ela, né? Um pouquinho mais e deu. Pronto, resolvido. Uma vantagem também, a princesa tá amando ser coçada pelas minhas unhas. Sério, é maravilhoso. Tipo, vou me coçar aleatoriamente, é muito bom. Além de que, eu acho que elas são extremamente estilosas. Tu pode reparar que a maioria das pessoas tem a quadrada ou a redonda, que é a amendoada. É muito difícil ver alguém com as minhas estiletas, as minhas pontudas. Então, eu acho que foi isso que me atraiu mais a acabar mudando. Porque, não que eu queira ser diferente de todo mundo, mas eu acho muito bacana ser diferente de todo mundo. Então, não é que eu queira que as pessoas se assustem com o meu estilo de vida. Mas, eu gosto de ter, de ser um pouco mais autêntica, ser diferente de uma maioria. Bem, então eu acho que é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham e que eu possa ajudar vocês sobre o formato estileto, deixem aqui nos comentários abaixo do vídeo que, com certeza, eu vou responder. Obrigada por terem assistido e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho